Olha, a internet a serviço da lei. A polícia britânica lança programa de computador que mapeia criminalidade por região e alerta moradores para os perigos. O novo sistema entrou em operação nesta semana, na Inglaterra e no país de Gales, e pode ser acessado de qualquer computador. Na página da polícia na internet estão informações sobre locais onde foram cometidos os crimes mais comuns e o número de ocorrências. A polícia espera que com o novo sistema, o cidadão possa se informar sobre a ação de criminosos na área onde vive e ajude a polícia a combater a criminalidade.